Ai, preguicinha. Bom dia, Mama Monster. Que hoje seja mais um dia de lágrimas. Glitter, glamour. Coisa certa em nossas vidas, né? Mua. Ó, ó. 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 Ai, Gisele. Para, gente. Parece um tsunami. Flores para a flor do dia. E aqui está a sua agenda. Toda trabalhada na eficiência, nenê. Por isso que eu te amo. Uma chuva de corações pra você, hein? Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Vamos lá. Yoga? Olha. Hoje é dia da sua audiência. O quê? Está marcada pra hoje a sua audiência com o Zarolio na vara de família. Ai. Tô acreditando, gente. Tinha esquecido que era hoje que eu ia encontrar o Zarolio cara a cara. Ai, paniquei. É mesmo, olha aqui, ó. Porque meus casamentos nunca dão certo. Primeiro o Zoiudo e agora o Zarolio. Será que não tem um boy magia que preste? Bom, cê pode guardar essas flores aí pro dia do meu enterro, tá? Dá licença. Zakuenda. Olá, Kodi! Oi! Olá! Olá! Oi! Tudo bem? Ai, crua, morra. Olha, Trott, ó. A sua separação é a mais comentada desde o Brad Pitt e Angelina Jolie. Conta pra gente. Você ainda sente falta de Zarolio? Não, não. Não penso mais nele. Crow revela hostilidade e sentimento de desprezo com o ex. Não, não, não foi isso que eu falei. Não, guardo mágoa. Crow revela que ainda ama Zarolio e pensa numa reconciliação, gente. Não, nunca, nunca que é isso. Olha, pra mim ele morreu, acabou. Assassinato? Estaria um crime prestes a acontecer no mundo? Gente, mas você é um jornalista muito louco, hein? Crocos é imprensa de insanidade. Ai, minha santa Lady Gaga, pra mim já deu. Desacuenda, eu tô sem paciência pra você. Tchau, gente. Ai, tchau, gente. Por favor, só mais... É crow ou crow, afinal de contas, seu idiota? Entrou no banheiro errado, não? Errado é seu close, Zarolio. Não vou gastar meu latim, nem meu pajubá com você. Cadê a nossa filha? A Luísa tem que ficar com a mãe, no caso eu. Não com um tosco, cosplay de xeréque. No caso você, né? Nunca mais imaginei que eu fosse escutar essa sua voz maritaca. Nunca mais imaginei que fosse escutar esses seus pittis machinho alfa. Imaginar que a nossa vida já foi um comercial de margarina. Você sabe do que é feita a margarina? Então vamos fazer a Pelazil. E substituir a margarina com aquela manteiga clarificada sem lactose. Mas vamos voltar, pelo amor de Deus, pela nossa... Para com isso, para de se humilhar, vai. Para com isso, levanta por aí. Para de se humilhar, vem cá, volta. Eu não tenho mais nada pra falar com você. A gente se vê na frente do juiz. Com certeza, até porque eu não sou obrigado a nada, a nada. Vai em casa. Tá esperando o que pra assinar? Olha aqui, gato lindo. Se você faz a louca, eu faço a louca e meio. Estamos na cara desse tribunal aqui, hein? Ordem, senhor Clodoaldo, ordem, ordem, ordem. Ordem, ordem. Já viu aqui a situação do país, ordem? Só vem falar de ordem. Olha o país, olha o país e ordem. Agora o quê, meu amor? Eu sou mãe, entendeu? Eu quero minha filha. Ai! Oi, advogado, faz alguma porra. Essa é a justiça do nosso país, meu amor. Isso é injustiça. Olha lá, toma arrondando a minha roupa toda. Isso não já se viu tirar uma filha do convívio da mãe. Cadê as injustiças, a justiça? Mas pra quê a agressividade, gente? Ai! 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 Por outro, eu adoro. Ai, meu Deus. A rapa, meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Eu já desci toda a bagagem. Mas Louise não quis vir comigo de jeito algum. É melhor você ir buscá-la. Vai guardando parte da pensão que você vai ver a conta do psicólogo da adolescência dela, tá? Mamãe não vai te esquecer, darling. Vou sempre me lembrar de quando eu te portava pra dormir. Penteava seus cabelos. Fazia suas unhas, aquela makebuff. Para, chega de melodrama, vai. 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 Ai, meu Deus. É não por favor, amor. A chupeta. A chupetinha dela. Não vou superar, Mimê. Olha isso, Magda. Lavagem de roupa suja agora feita no banheiro. O que pareceu no banheiro do Varra de Família. Por que você está falando assim? Não dá pra entender nada. É que eu sou holandesa, querida. Magda, você é de Nova Holanda. Onde Crow e seu ex promoveram um verdadeiro barraco. Bacharia nível programa da Márcia. Veja as fotos. Ela conseguiu fotografar tudo. Meu amor, me pendura no cabide que eu estou passada, esticada, engomada com essa história. Crow precisa saber disso, Jeannie. Não, não faz a X9. Isso vai piorar muito mais o dia dele. Gente, eu vou cancelar todos os meus compromissos na escola por hoje. Você está bem, viado. Estou destruída, viado. Está no chão, viado. Estou caída na BR, viado. Meu amor, essa uruca vai passar. Vem que a gente bote um trabalho bem bonito, bem cheio de luz para você. Ele vai acabar sabendo, Jeannie. Entende de que, criatura? Quanto ao lado de você... Crotoaldo, Crotoaldo, você é meu ídolo. Quem é você, gente? Para falar meu nome, tem que pagar royalties. Não sei o que é isso, mas pago. Estou bem de grana. Ai, cocada. Juro, eu mando a cocada. Tenho até franquia. Preciso só me livrando deste apelido capona que me persegue. Ai, sou eu dessa escola. Essa escola de etiqueta. Eu preciso me refinar, né? Porque este bado eu já sou. Eu só tenho que virar madame para arrumar um homem que me preenche. Amor, primeiro você sai daí, que esse lugar não é seu. E segundo, que ninguém precisa de homem para se preencher, meu amor. Vamos cantar para subir essa carência? Ai, eu queria ser chique como vocês. Eu queria ser famosa, sofisticada, me sentir admirada. Amor, isso aqui é uma verdadeira escola de estilo. Vamos as pessoas chiquérrimas, chiquérésimas, chiquér... A bicha chega aqui, pão com ovo, né? Poc, poc, desce do ônibus com o vale, transposta a mão, sem a cué no bolso e sai daqui transformada em diva, rainha pitoniza de Tevas. Encaminhada diretamente para o mercado de trabalho. Simão, lhe pergunto... Stop right now. Faça Wanderlei, pare agora. Eu vou abrir uma exceção no meu dia sabático. Deixa eu ver aqui. E vou te mostrar a escola. Já achei... Autêntica. Nessa disciplina, os alunos aprendem a como se portar à mesa a como comer um very, very good spaghetti. Ai, ô, espaguete. Não tem um arroz, não tem um nada, não tem um feijão aqui para dar uma incrementação aqui. Pegar um espaguete. Bota uma farinhazinha para ajudar aqui, meu filho, na liga. Uma colher. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Tá de sacanagem, né? Não tem não a farinhazinha para dar uma liga aí, fazer um capitão? Feijão também. Podemos continuar vendo a nossa... O que que foda que tu tá me olhando aqui essa carinha? Foi você que tem que ver? Essa das minhas. De oito às dez, igual hoje. Oito às dez. Oi, meninas, bom ver vocês. Estão ótimas, hein, não estão? São lindas. Semana que vem pra aula final comigo. De francês. Mas não precisa ser gay para se matricular na escola, não, né? Claro que não, meu amor, imagina, imagina. Glamour não tem gênero nem preconceito. Não viu gente de todas as orientações sexuais de matriculada? Estou pensando em me matricular. Tem que estar duro com você, hein? Muito obrigada por me receber, Crow. Sou muito sua fã, admiro demais sua postura. Mesmo depois dessa notícia infeliz que saiu hoje mais cedo. Que notícia infeliz que saiu hoje mais cedo? A rainha da cocada branca e preta está falando o quê mesmo? Se referindo a quê? Agora é melhor falar de uma vez. A quê, Crow? Minha Nossa Senhora da Criolá. Ela tá louca, gente! Eu vou na casa de Carlota Valdei, mas é agora. Informante. Atrasado. Abre esse negócio, abertura! Se for assim eu deleto o WhatsApp, eu compro um telégrafo. Eu sei que você tá aí, Carlota! Quem gostaria? Não faz a galinha sonsa, hein? Tem um olho mágico aqui nessa porta. Tá boa, Carlo? Tô ótima. Tô ótima. Tem alguma coisa pra me dizer? Ou veio só pelo desaforo mesmo? Quem fez aquela foto? Jornalismo sério. A gente não revela a fonte. Não faz arte, nossa. Seu trabalho não tem nada a ver com jornalismo, muito menos de sério. Tô sem tempo pro seu chilique crudo, Aldo Valério. Meu amor, só Jesus te ama. O resto da humanidade, no máximo, te suporta. Se publicar mais uma fofoca minha, meus advogados vêm te visitar. Beijo de luz pra iluminar suas trevas. Fui! Ele me deixou ainda. Levou minha filhinha. O que que eu faço, gente? Oh, darling. Eu sei que Luiz é apenas uma maltez. Mas você poderia adotar um outro, hã? Por que não adota alguém que está precisando? O Ferdinando, por exemplo. Só de olhar pra carinha dele dá pena. Que isso, Dorothy? Vai fazer maldita essa hora? Você não tá vendo que o croto achochado? Opa. Vai ser nude aqui pra alguém. Ferdinando. É que ele mexe muito comigo, gente. Será que você conseguiria viver o resto da vida sem ele? Oh, my God. Que pergunta que não quer calar. Eu sou capaz de opinar. Bom, vamos parar de fazer a Maísa e vamos sair dessa fossa? Pra isso eu preciso me livrar de todas as memórias dele, né? E cadê conselho? Conselho cadê? Eu tenho telefone de uma caçamba, hein? É maravilhoso. Você coloca uma caçamba em frente de casa, joga tudo lá dentro dela e eles levam embora. Oh, my God. O típico conselho de um zelador de prédio. Amor! Eu não sou zelador, tá? Eu sou concierge. Me respeita. Gente, vocês podem parar de brigar. A rinha de galinha está proibida por lei. Ah, respeitei a momento de suíça é triste. Desculpa. Vamos acalmar e tomar o nosso chá. Ok. Tudo bem. Um pouco. Sá, viado. Vamos. Coragem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Dá um pedacinho aqui. Isso aqui. Ah! Perdeu uma gordurinha aqui. É uma das jantagens que estão na fossa, né? Então capricha na produção que é pra sair dessa fossa. Eu queria enfiar meu pé na jaca nesse de jejum. Uma boa macaxeira. Tem ovos com bacon, hambúrguer. Não. Você não vai sair da dieta. Eu posso substituir o hambúrguer por proteína de soja e os ovos com bacon por uma omelete de claras. Quer? Eu posso substituir você por uma samambaia. Quer? Eu não vou te responder porque eu sei a situação que você está passando. Eu só quero que passe. Eu não quero mais nada empatando minha vida. Quem será? Quem será? Tô esperando ninguém. Será que Zarola esqueceu algum pertence de Luiz? Sim. Será que é ele? Gente, mas o que é isso? A família busca a pé? Meu filho? Sou eu, Marina Alva. A tua mãe. Mami. Mami. Meu Deus. Isso parece um sonho. Calma. Aqui pra mim tá imprimindo pesadelo. O que a senhora falou? Que eu sou a tua mãe. Vem cá, meu filho. Vem me dar um abraço. Abraça a tua mãe. Vem. Orlando. Abraça a tua filha. Calma. Meu Deus, já é a cara do papito. Ó, tenho até cabelo. Olha, olha. Menos, Orlando. Bem menos. Peraí. Vai desvagar que tá dando até labirintite aqui. Como assim vocês são minha família? O que é isso? É uma invasão? Não mexe em nada. 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 Não mexe em casa de novela. Tá às 6h. É das 9h, amor. Olha, tem até uva na mesa. A menina segura esse ogro pra não arrebentar meu Alexandre Maza. Quem Alexandre é seu marido? Eu não tenho marido. Tô falando daquela obra de arte ali. Gente, até móvel tem nome? Peraí, peraí. Muita informação. Calma. Você é Marinalva. Orlando. Orlando. E você é Luana. Luanê, com E. No subúrbio, meu amor, é tudo com E. Mariana vira Mariane. Juliana vira Juliane. Carina vira Karine. Né, amor? E por aí vai. E vocês são Liz e Fábio Júnior? Sim. E você é Fernando. Nando. Só Nando. Não, não. Na verdade, o nome dele é Mari Nando. Caramba. Falei que não era pra contar, mano. Mas de onde alguém tirou Mari Nando? Na hora de batizar pegaram um livro de culinária da Palmeirinha? É a mistura de Marinalva com Orlando. Ah, criativo, né? Peraí. Então quer dizer que seu filho chama Fábio Júnior e eu mesmo sem você chamar Fábio? Eu tenho que me chamar Fábio pro meu filho chamar Fábio Júnior. Agora botar a Mari Nando Júnior no moleque é sacanagem, né? Sacanagem por quê, rapaz? Porque o nome já vem com bullying, pai. Deixa isso pra lá. O importante é que a nossa família agora está unida, Crow. Congela! Gente, essa história não pode ser verdade. E agora? Descongela! O que é isso? O que é isso? Ah, que gente é essa? Já sei. Isso é pegadinha de algum programa de auditório. É coisa da Dalmeirinha. Menino, vem pra cá! Vem pra cá! Vem aqui, chato! Me obedece no detalhe! Sai, sai! Eu tô falando sério. Eu sou tua mãe. Jamé, Rian de Rian. Oi. Isso é uma mansão, só pode. Ai! Ai, meu Deus! Renegada! Pelo próprio filho. Calma, meu filho. Eu mereci isso. Calma, meu filho. Você tá sabendo do Crow? Ele não veio trabalhar até agora. Será que ele foi atrás do Zarolho? Nada. Você não faz ideia do bafo que tá rolando aqui hoje. Babado, confusão e gritaria. Chegou um povo dizendo que é a família do Crow. A família biológica. O quê? Você jura? Olha, tô fazendo a The Flash. Tô correndo pra aí. Gente, mas eu roubada, Pepe. Nazaré Tedesco da vida real. Você é arrancada do meu seio. Quando era um bichinho defesco. Olha aqui. Olha aqui o que eu trouxe. Olha aqui o que eu trouxe pra te mostrar. Olha que bonitinho. Oh! Ah! Minha única recordação. Gente, mas essa foto tá tão deteriorada que só fazendo cabono 14 pra dizer que esse bebê sou eu. É. Não parece. E essa aqui? E essa aqui do teu avô? A tua cara. É, eu falei. É. Ai, impossível, gente. Só pode ser montagem. É Photoshop hoje em dia, gente. Você pega uma foto da Gretchen, trata e vira Marina Rui Barbosa. Não é? Hum? 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 Se ela quer, ela machilha. Meme? Memei. Isso aqui só pode ser falcatrua. Me chama a polícia. Hã? Pro? Cadê você? Como é que você me achou aqui, Jenny? Chanel número 5. Bem, menininha. Vem, para de show. Sai daí. Deixa quieto aqui dentro do armário. Amor, bicha, dentro do armário em 2018? Não faz o menor sentido. Bora, vem cá. Jenny, eles tão dizendo que são minha família. Eu tô sabendo, viada. Mas você acha que isso é verdade ou é equê do brabo? Eu acho que a armação leve ao fave. Por isso que até mandei chamar a polícia. Tá muito assustado, meu filho. Acredita na tua mãe. Posso explicar? O cofrinho. Que cofrinho? O cofrinho. No caso da bunda, todos os homens da nossa família têm um sinal na bunda. A minha avó era mulher? E tinha. Aquela era outro caso. A mulher dirigia caminhando, usava pocheto, via Angela Ro Ro, enfim, deixa pra lá. Filhinho, se você tiver um sinalzinho na bunda, isso prova que você é da família. Seria uma prova cabal. Não, seria uma prova bundal. Ninguém toca no meu glúteo. Abaixa a calça. Você tá louca, mãe? Pirou de vez agora? Não vou abaixar não, eu sou de meu novo. Abaixa a calça, os três. O Cro é da família, vamos lá. Ele tem o direito de saber a verdade. Ai, finalmente. Não aguentava mais ouvir essa musiquinha. Eu sei, eu sei que a cidade tem muitos problemas, mas vocês têm que contratar mais gente. Meu senhor, por favor, eu quero fazer uma denúncia de invasão domiciliar. Vou contar até três. Então, Cro, você tem um sinal igual a esse? Viado, que babado. Eu jamais imaginei que comprovaria a hereditariedade com bunda Lely. A bunda do Nanda é a mais durinha. Aí, vocês me expõem muito, hein? Então, vai mostrar o popô pra mamãe? Levanta, levanta. Oi, querida mamãe. Como é, como é que... É o esqueleto da mamãe. Como é, esqueleto da mamãe. Oi, esqueleto da mamãe. Como é, como é, como é... Me pedir pra parar, parou! Eu nua imagina, hein? Até porque se acontecer um convite da Playboy, eu recuso. Hum... Aqui, moço. Por favor, rápido. Aqui, ó. Por aqui. É por um bom motivo, Crozinho. O que que eu faço, viado? Amor, agora leva essa história até o fim. Até os fundos. Os três de costas, por favor. Ah, as duas também. Pronto. Aí está. Aprova! A polícia chegou! Ai, a polícia! Gente... Show do Village People, hein? Adoro! Nossa! Com uma polícia igual a essa, eu viro uma criminosa. Santa Scherke me livre. Esse povo aí, leva todo mundo! Não! Eles são a minha família. E ninguém vai tirar eles de mim agora. Tem certeza do que está dizendo, Cro? Então quer dizer que nós viemos aqui à toa, é isso? Que à toa que essa casa tem uma decoração babada na referência feia de cinza maravilhosa. Socorro! Miga, sua louca, bafa o caso. O que é isso? Diz que eu queria era uma família. Vocês são a única notícia boa da minha vida recente, sabia? Eu sei que é nossa riqueza, Cro. E é aqui o aroma da riqueza. Oh! Olha a falta de educação, não doeu, hein? O que é isso, gente? Vamos parar com isso, né? Bora tirar os cloches. A tampa da comida, gente! É, podem comer, mangiare. Não, gente, a comida, podem comer. O que é isso aí, Chucro? Panqueca fitness. Receita da Gabriela Pugliese. Quer? É, curto muito. Panqueca fitness? Gabriela. Cala a boca, que ela é casada, idiota. E você também. Ignorante! Idiota, vou dar na sua cara, galinha. Eu curto no Instagram. Cala a boca. Vamos ver a boca. Vamos parar com isso. Parou. Parou. Ô, pai. Aqui, ó. Você fica curtindo os marombados, que eu tô ligado. Os marombados. Você fica curtindo os marombados lá. Vamos ver aqui. Ai! 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 Congela! Jamais imaginei que o almoço de família fosse realmente igual ao almoço de núcleo pobre de novela. Memê! Me traz uma água quente com dois sachês de limão pra limpar a minha camisa. Ai, Cro, é o fim! Ai, mas quem trouxe vocês até aqui? Ué! A tua bunda? Imagina, imagina. Vocês nunca tinham visto meu D.V.A. mais magro. Ah, mas no Brasil, se a pessoa é famosa, a bunda dela é famosa também. A vó Marinalva viu sua foto no blog da Carlota Valdez. Minha mãe não custa seriado não, mas uma revista de fofoca faz maratona. Carlota Valdez não faz fofoca, aquilo desce pra outro nível. Deep on the ground. Mas vem cá, mas vocês trabalham com o que mesmo? Eu trabalho com transporte e logística de pessoas. É, motorista de van. Ramo de entretenimento. Apontador de jogo de bicho. E mami faz o quê? A vó Marinalva é tipo uma Ana Maria Braga, só que sem o programa de TV, ou seja, ela é uma dona de casa. Me respeita, mozada. Isso foi porque eu não falei dos trabichos. Toma, prova. Toma, delícia. E minha querida Luane faz o quê da vida? Ah, eu malho, eu cuido dos meus cabelos, eu cuido das crianças. A lua não é desocupada, é da vida. Cala a boca, jararaca. Isso vai continuar brigando, para gente. E vocês, crianças, querem ser o quê quando crescer? Para eu, quero ser jogador de futebol, que ganha uma fortuna, só pega atriz de novela e se aposenta cedo. Eu quero ser astrônoma, tio. Cê jura mais que tudo? Eu acho uma besteira. Meu filhote, cê acredita em signo, hein? Vô, é que eu quero ser astrônoma, não astróloga. Profissão linda, sempre ligada no cosmo. Acho que é babá. Ainda bem que te deu coragem para desfazer o closet de zarolho. Ah, essa aqui ele usou no casamento. Você ainda quer que ele volte? Eu não quero mais saber desse homem na minha vida, Mimi. Me engana que eu gosto. Sensação boa. Essa aqui? Ele usou no dia que a gente se conheceu. Filipe. Essa aqui ele usava sempre. Mas, mesmo assim, era tão especial, né? Eita. Dê a força de vontade em certas horas da vida, Mimi. Cadê? Eu vou deixar você aí picando o seu passado e vou deitar. Porque amanhã eu tenho que levantar cedo. E você também. Sai da minha aba. Sai pra lá. O que é que você acha que tem dentro do cofre? A pergunta é o que não tem num cofre daquele tamanho. Deve estar cheio de joia, né? Ouro brilhante. Diamantes, hein? Pelo tamanho, deve ter uma mina de ouro, uma mina de diamante. E com os sete anões em pessoa trabalhando dentro dela. E como é que nós vamos abrir ele? Ah, aí é que tá. Mas nós vamos abrir. Orlando, para. Não vai ter. Você quer mais um pouquinho de coco? Que tá fresquinho? Não, não, não. Não, quer? Bom, peraí. Dá esse mel aqui, ó. Aqui, ó. Sabe quanto custa o Mauro? Peraí. Para. Good morning, family. Oi, Gil, bom boizinho. Sonhei a noite toda com você. Foi tão lindo. Como foi o sonho, mami? Sonhei que você casava. Ai, não, para. Casamento é a instituição falida. Tô fora, hein? Ah, mas teu marido era lindo. Ó, bofão. Hum, era Zarolho? Não. Quer dizer, não sei. Ele tava no altar, te esperando, aí você entrava. Linda! Toda de branco. Ah, tá bem que não era bege, né? Ai, você só traz a dérima pro trabalho. Desde que Zarolho se foi, ainda não consegui arrumar outro motorista, né? Isso não é problema. Posso pedir um cabichai. O que é um cabichai? É um aplicativo do Urbafônico, onde todos os motoristas são gays. Aí é garantido que o passageiro não sofra preconceito, né? Não precisa disso hoje não, porque hoje eu vou dirigir pra você, meu irmão. Sério, manete? Você faria isso por mim? Lá em casa, quando eu tô sem job, eu sou chamado de Jaque. Jaque? Jaque. Se tá sem nada pra fazer, me leva no mercado. Jaque, você tá coçando o saco, me leva no médico. É pra rir? A piada foi péssima, mas sua voz tá ótima. Eu vou aceitar. Eu dobro, eu faço todas as vozes. Querem ouvir? Eu quero. Em poucos segundos eu estava dentro do rio e só conseguia pensar na minha filha Kate, que estava no Kansas. Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde, quando ouvi um grito. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. E eu disse, ó meu Deus, eu estou aqui embaixo. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha. E joguei para a garota. Hoje somos grandes amigos. E pedir para parar, parou. Ô, Geni, você quer um aviso prévio, não é? E foi. A gente tá brincando. Não é brincadeira não, meu anjo. Isso aqui é trabalho. O que é isso aqui, gente? Poder de sedução. Superou o zarulho. Amiga, sua louca. Não me mata de vergonha. Isso aqui é Nando, meu irmão. Hum, que irmão magia. Que bofe escândalo. Que ocorra. Essa daí é entendida agora? É, aprendeu 424 gírias do nada. Ah, quero ficar por dentro do babado, né? Por isso baixei esse Pajubá Mubayo. É um aplicativo que é o que há de mais top no dialeto na gula. Meu Deus. Família? Mas o Crow não era órfão? Ô, 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 ô. Você não pode entrar assim, não. Claro que eu posso. Ah, é? Quem é você pra você entrar na casa dos outros? Eu tenho milhões de seguidores. E quem tem milhões de seguidores pode entrar assim em qualquer lugar. Ah, é? Quem te disse isso, maluca? Você já viu Anitta, Kéfera, Neymar te esperando em porta de boate? Mas eu posso te barrar. Ah, é? Quem? A faxineira nova? Não, a cunhada do Crow. É brincadeirinha de médico. Fala mais uma besteira dessas. Fala que tu vai precisar de um médico pra reconstruir a tua cara. Orlando! Marinalva! Ai! Orlando! Pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo aqui? Olha, eu tô tendo piripaque. Tô, tô aqui. Você tirou um estetoscópio. Tá boa, minha filha. Sabe como é que é, né? Marido diabético com pressão alta, cardíaca. Vem dar o último beijo. Foi só um susto. Eu só vim avisar. É bom vocês descerem lá na sala e calar a boca da Nora de vocês antes que ela diga alguma besteira pra Carlota Valdez. Carlota Valdez? Ajuda aqui a mulherina! Então você explica melhor essa história olhando aqui pra câmera, por favor, querida. Tá. Na verdade, tudo começou por causa de uma pinta na vinda. Fecha, patraca! Você me levanta em mim! Você me levanta em mim, jararaca! Quem? Ah, é, vadia! Deixa eu pegar ela! Bora! Eu vou matar ela! Cai dentro! Cai dentro! Caramba Valdez? Babado da vez diretamente da casa de Crodoaldo Valério? Cai dentro! Caramba! 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 Isso tá ao vivo, Angelina. Mas daqui a pouco morre uma com certeza. Eu não soube que era urgente, fiz Angélica e vim de táxi. O que que tá acontecendo aqui? Ô, linda! Tá achando que isso aqui é circo, é? Circo não. Selva. Esses animais não foram adestrados. Então, com licença, que estamos dedetizando... Dá toda a agressividade aqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Tira essa galera aqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! O braço inteiro! Mostra aqui, garoto da minha casa! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Gente, mas que isso? Eu elogiando você, dizendo que você era uma família. Congela! Desfoca! Bom, vou deixar vocês um pouquinho congelados e desfocados... Pra ter um pouquinho de paz. Pra deixar tudo bonitinho. Ai, a merenda agressiva! Ai, gente... Você que passa dessa fase... Será que é a fase da lua? Ai, meu filho, você é engraçado. Desculpa o atraso, meninas! Estão rindo de quê, gente? Depois a gente fala. Ai, segredinho comigo! Tcharam! Ai, gente... Você não sabe o que fazer, amigas. São da minha família. Mas... Fazer o quê com eles? Ah, darling! Não seria o caso de reeducar? Adestrar, né? Que quer dizer? No seu caso, foi adestramento. Um adestramento que não deu muito certo. Mas adestramento. O que é isso? Sua mágoa. Tava solta aqui no ar. Tá guardada agora aqui, tá? Mas que mágoa? Mágoa? Esse cabelo cortado a faca. Pede pra parar. Parou! Vocês vão parar com isso? Respeito, meu momento. Sim. Vamos consultar os universitários. Aqui, ó. Perú! Aqui, ó. Estou porra aqui. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Você tem que parar com essa mania de querer mudar as pessoas. Aceita. Aceita a sua família como ela é. Aceita que dói menos, eu te garanto. Quem sabe você, num dia, no futuro, não acaba gostando de algum deles. Seu perú deu pra vidente agora? Não, eu dei pra vidente, pra astrólogo. Eu dei pra... Ah, o must aqui na Europa agora é ir no ramptologista. É aquele que lê as nádegas dos clientes. Descobri tanta coisa. Meu Deus, o que é isto? Ai, meu crush me mandou um match. Era aí que eu vou incluí-lo na irmandade. Gente, olha como ela é. Ela é danada. Ela é danada. Ela é danada, gente. Eles são a família Buscapé, eles são. Mas são a minha família. O que eu posso fazer? Menos, Ataíde. Não fale de pai de garoto. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Estão falando neles que estão todas trabalhadas no ciúme, né? Não, senhor. Eu sou sensitiva e senti a maior armação neles. É, quem avisa, hashtag migaé. Você tá achando que eles são Ruth? Mas eles podem ser Raquel. E se eles nem forem seus parentes? E a pinta? A pinta, gente. A pinta não ficou provada, o negócio da pinta. Eu já falei. Eu vou repetir. Pra provar mesmo, só se fizer um exame de DNA. Para com esse negócio de DNA, gente. O papo é esse. Agora vamos cantar pra subir entidades. Que hoje já deu. Eu preciso de um sono de beleza pra minha pele. Descansa ela, hein? Tá difícil, hein? Uma invejosa incomoda muita gente. Dois invejosos incomodam muito mais. Bom, family. Eu chamei vocês aqui pra dizer que eu já sei de tudo. E que, na verdade, eu... Não! Não! Mil vezes, não! Perdoa, filho. Perdoa sua mamãe. Filho aqui! A saída era você, Cruzinho. É, e te vendo assim numa situação muito melhor, mas muito melhor que a nossa... Nós não tivemos alternativa, Cruzinho. Perdoa, por favor. É, tio. Não expulsa a gente, não. Sua TV é tão maneira. Tem até telecine. Lá em casa é só um pacote básico. É isso. Tá parecendo novela mexicana, né? É? Mas quem falou em expulsar? No bairro. Não vai expulsar? Não, imagina. Mas vão todos fazer uma aula de etiqueta, hein? Vão todos ficar se queremos. Voila. Ah! Je suis très contente com ma famille la maison. Podemos começar la aile de finance. Ah! Filha! É frescoolinha em francês. Então! Vamos começar essa aula babado? Babadé? Oh! Mamãe prende rápido! Je suis... Começé! Bom dia. Postura, por gentileza. Senhor. Muito devagar, por favor. Cortevelo na mesa. Devagar, senhora. Finesse. De novo. Ah! Vive la Franche! Allé, le ble! Allé, le ble! Allé, le ble! Allé, le ble! Nessa disciplina aqui, se aprende como adivar. Como sair por aí, bafo, salto 15. Ou seja, só no carão. Não! 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 Cheguei! Tô preparada pra atacar! Gente! Que clima de novela mexicana é esse? Olha, Zarulha é passado. E quem viveu de passado é bicha barroca. Chispa, Geni. Não chispa. E você trate de reagir que a gente vai pra boate, bater cabelo, descer até o chá. Não, ué. Eu já tô com a tita. Vou fazer a digna e ficar reclusa. Amor, eu tenho vips. E quando você souber quem vai cantar, você salta dessa fossa igual uma rã. Tô acreditando que o senhor era esse, gente. Nada melhor pra desanudiar, né? Agora você vai beber pra acabar com essa cara de dragão. Que daqui a pouco tá São Jorge aí te procurando. Ah, só eu não digo. Mas se aparecer um Jorge, um gato com um papo bom, passa meu contato, lindo. Ai, olha quem tá aqui, Jaime. A gente quer o de sempre, hein? Ó, só me exagera no Otiba não ficar muito colocado, hein? Não, amor. Sempre fui forte pra bebida, cê sabe, né? Vou caçar. Caça. Ai, gente, tô toda trabalhada na compaixão hoje. Tá bom, Jaime? Dá mais um, Jaime. Dure esse nome, Jaime. Forte. Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma festa minha. E hoje eu tenho uma surpresa muito especial. Com vocês, Preta Gil e a Pabllo Vittar. Boa noite! Boa noite. Bal voce matt smack naz naz tenemos Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. No seu lugar Eu falei Que eu era mais forte, agora boa sorte E me libertei Não se importe com o meu decote Eu bem que te falei Que eu era mais forte, agora boa sorte E me libertei Agora é minha vez Vai! Croa, não acredito, vem pra cá, dá pinta pra gente Mãe, isso que é lacre, o resto é papelão e pita crepe Nossa, eu falei Brita Brita, brita Não Eu falei Que eu era mais forte, agora boa sorte E me libertei Croa, não acredito, tô chocada, tô bem Eu bem que te falei Que eu era mais forte, agora boa sorte E me libertei Agora é minha vez Você duvidava que eu era capaz Estou aqui, consegui até mais Agora é minha vez Eu vou te revelar Que eu era mais forte, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito... ... Ahhhh!!! A CIDADE NO BRASIL Você é pra tombar, tomei, né? Chega, vamos dar um descanso com esse fígado. Só uma saideirinha. Que saideirinha? Quer perder seguidor? Vamos, chega. Eu até não chino. Ressuscita! Você bebeu, vai voltar a dirigir? Só bebi refrigerante. Quem toma refrigerante, se garante. Vem mais a boate com você, hein, patô. Ué, a gente não tava depressiva? A brisa passou. Ah, que maravilha. Você não sabe ser fino, né? Tchau, meu rei. Vou cuidar do corpite. Depois do expediente vai ter um fervo massa. Já que não é namorada, é irmão, posso te fazer uma pergunta? Tais livre hoje? Livre? Livre. Nunca, não. Eu sou casado. Não só se aumenta, só pra gostar. Aí você vê o que você faz com essa informação que eu achei soltas. Tô com o Bina. Se X9 retardar, é só pra ele ficar ligado. Ai! Ai! Ai, é sóste. Ai, é sóste. Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Não me esqueça, não me esqueça. Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Não me esqueça, não me esqueça. É muito burro. Eu não sei como eu fui casar com um homem tão sem massa cinzenta. Eu nunca gostei de malhar mesmo. Criatura, ela tem que tomar o soro sem nem perceber o que tá tomando. Tipo... Obrigadão. É muito burro. O que é isso? É a janta do patrão. Vem cá, mulher, é isso? A senha. Eu quero a senha. Gaga, Gaga. Quem quer gagar aqui, ô? Ela deve estar falando de Lady Gaga. A senha é o aniversário dela. E qual é a data do aniversário dela, hein? 28 de 3 de 86. Ô! 28 de 3 de 86. Tudo por causa de uma cueca. Caramba! A marmota mesmo, uma droga, deu a volta na gente. E eu, o Cro-Clozinho, quando voltar, meu Deus. A gente tá perdido. Espera. Espera. Eu tive a ideia da ideia. Crianças, vamos todos tomar banho para o jantar. Rápido. Ué, gente, mas... A mesa não tá posta? Gente, mas cadê? Memê, memê, cadê? Eu vi o dia todo. Pra quem tava perdendo a linha até o carretel, agora foi junto, né? Três. Dois. Um. Eu sou falciane, truqueane, solciane. Não, Cro. A janta tá quase pronta. Não, Cro. Tentou me passar a perna, me dá um cambau, gata. Não, peraí, peraí. Cê acha mesmo que eu fiz aquilo? Não é questão de achar, meu anjo. Minha querida, eu vi. Mas não fui eu. Eu tava aqui na cozinha, fazendo alguma coisa. Eu tomei o café, comecei a arrumar. E aí eu não me lembro de mais nada. Blá, 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 vai fazer a grinha desmemoriada agora, né? Então eu me demito. Imagina, imagina. Eu não estou te demitindo. Mas eu tô me demitindo. E ela simplesmente se foi. Essa família tá drenando você. Olha bem pra você. A sua conexão com o Cosmo sempre foi banda larga. Agora tá parecendo internet discada. Escomplou por quê? Porque eu não posso me sentir amado uma vez na vida? Porque eu achei minha família de verdade. Achou mesmo? Fez DNA e tudo? Papo de DNA é esse? Acho que vou a algum programa de auditório de quinta categoria? Ele tem que fazer, ele não entende. Ele tem que fazer assim, aproveitar dele. Não entende, mas ele tem que fazer. Congela! Um beijo pras chateadas. E outro pras magoadas. Desconzela! Ai, cadê a bicha? Que estranho. Eu não sei como é que meu patrão pôde achar que eu seria afim de usar o olho. Isso só pode ser armação daquela família de parasitas. Mas eu não vou ficar aqui dando uma de Heleninha Roitman, não. Eu vou tomar uma providência agora. Doida! Olha só, gente. A demissão de Almerinda me pegou de surpresa. E eu tenho um compromisso social que infelizmente não vai dar pra desmarcar. O que é? Velório, casamento, divórcio? Que festa é essa, gente? Nem em todos os eventos sociais se envolvem mudança de estado civil, né? Baquizado, crismo... Não, papi. É que eu convidei uma amiga minha, uma socialite chique-her-her, uma trilhardária, pra vir aqui em casa. Ela vai vir fazer o quê aqui? Eu chamei ela, tipo assim. Passa lá em casa, pô, sua... Quem é essa? Vou abstrair isso, hein? Vamos fazer que nem na Europa. Great Britain, how I get it. La France, allé, lé, blé. Lários não tem empregada. Vamos servir juntos. Feito uma família moderna, unida. E quem sabe negamos um elogio na coluna social dela. Vai ser a entrada de vocês, meus amores, no Grand Monde. Ai, Banuzi, que bom que você veio. Très bom. Então, Pacheco, conta pra gente, o que você tem feito, conta aí. Rapaz, eu tô envolvido em vários... Nós chegamos de Santorini agora. Conhece Santorini? Perto de Nova Iguaçu? Não, meu amor, é Grécia. Grécia, linda, é Grécia. Então, é que é daí, que é o bronzeado de vocês. Que tiro foi esse? Fábio Júnior, desliga esse negócio, vai pro quarto, já, right now. Desliga isso. Brancheco, Pacheco. Não, eu não bebo. Não, não. Que isso, gente? A culpa foi sua. Ele botou a mão. Não, andou. Pega os canapés, traz. Pega, pega. Pega assim. Bom, vamos voltar ao... Suá ré. Adoro. Tô amando. Tudo que é francês é bom, né? Baguete, croissant, pochete. Que, aliás, voltou com tudo. Adoro. É muito prático. Crô, sua casa é lindíssima. Eu gostei muito daquele pé de visita. Ai, mosquito. Ai, morar perto da natureza é bom, né, Crô? Mas tem mosquito. Mas é verdade. O mosquito no Brasil é muito perigoso, porque ele vai se atualizando. Vai se renovando, sempre trazendo novidades, epidemias e doenças novas. Quando o iPhone está no 8, a dengue já está no 15. Eu sou o Gustavo Kürten, da Chikungunya. Ai. Dá, 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 dá. Isso só pode ser um verdadeiro se tornando realidade. Eu vou buscar um repelente. Bom, vamos à mesa. Camel, sente aí. A gente fica à vontade. Peraí, peraí, peraí. Eu não achei repelente. Eu achei isso aqui, ó. Não, não, não. Ele é alérgico. Vai ser cinda. Não pode. Vai, 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 vai. Cida, né, Andor? Ajuda ele. Mas que é isso? É só botar no arroz, que salva. Vamos, Pacheco. Gostei do Pacheco, gente? Então, só fala o necessário. Diferente de vocês, só falaram besteira, espantaram minha amiga, a sua salaita. Meu filho, amanhã a gente chama ela para vir aqui, a gente faz um pagode com churrasco de linguiça, que a minha especialidade é... E churrasco? Eu preciso esparecer. Eu vou sair. Eu não quero ninguém atrás de mim. Eu disse... Ninguém. Viu só o que vocês fizeram? Eu vou sair. Eu e... Eu e o que vocês fizeram? Eu tenho pomos film. Eu estou falando comigo. Ai, gente. Ai. Gente, não brinca comigo que eu não tenho situação cardíaca pra trilha. Já saio daqui direto pra UTI imóvel. É muita frescura, hein? Cheguei a pensar que fosse o cadeirudo. Igual em Indomada. Tô indo embora do Brasil amanhã. Oi? E vai me deixar? A sua família tá aí pra te dar o apoio que você precisa, não é? Até você tá contra a minha família, gente? Eu acho que você devia escutar mais os seus amigos, as suas amigas, seus amigas. Por que você não me escuta? Minha família pode ser uma família busca a pé, até uma família águas. Mas eles são a única família que eu tenho pra amar. Vou falar em família... A Luiza vai ficar com você. E você tá indo assim sem data pra voltar? Já entendi tudo. Onde quer que eu esteja, eu vou sempre me preocupar com você e com a nossa filha. Um dia você vai entender. Será... Será que a gente pode dar ao menos um abraço assim de despedida? Já tem corrida aqui chamando. Deixa de ser munkiranga. Um bracinho só. Ô, meu filho... Eu quero te pedir desculpas, mas... O que aconteceu naquela sua areia... Foi o ó. Será que realmente corre o mesmo sangue em nossas veias? Como é que você diz isso, Cro? O que é de uma mãe sem a confiança do filho? Eu não tenho mais motivo pra viver! Eu não tenho mais motivo pra viver! Cro, Crozinho, avisa sua mãe que se ela se enjogar dessa altura, só vai quebrar o dedo do pé. Parou! Chega de picadeira que a palhaçada já deu por hoje. Bom, com você eu quero falar, Liz. Mas com você eu não tô de mal, não. Claro, tio. Pode falar. Em particular... Vem comigo. Já estou chegando, Lê, Lê, Lê. Oi. Zarolho pediu pra trazer a Louise. Filhinha! Você voltou! Vem com barulho! Eu ouvi filhinha. Cro, tem uma filha? Louise, não tá tendência? Não, meu amor, fechativa. São Paulo Fashion Week for Dogs. Slac, clac. Gente! A minha filhota! Ah! Agora vocês tomem cuidado, hein? Que o Cro só tá cachorro em cima de vocês. Cro, tô indo pra escola, tá? A gente se vê mais tarde. Ai, você me dá uma carona. Posso ir com você? Olha, se você for mudinha daqui até lá, você pode. Aff. Mulher, tu não acredita? Minha cocada é tudo com ensaída. Cada cocada, grauda, dois caminhos. Tô tudo isso na minha cocada. Gente, eu já não era de provar. Vou trazer. Vou trazer pra vocês. Parou de responder minhas mensagens? Achou que eu não ia tirar satisfações com você? X9. Que isso? Nunca fui X9 na vida, não, querida. Eu fui, mas não sou mais. Não vou mais fazer trabalho sujo pra web fofoqueira. Como é que é? É. Não vou mais espionar o Cro pra você. Ah, entendi. Vai fazer a rebelde. E vai continuar com a sua vidinha medíocre e anônima? Prefiro perder tudo. Mas o Cro não merece isso. Ai, que pena. Quero saber como é que o Cro vai ficar quando souber que a maior fã dele X9ou ele esse tempo inteiro. E quem vai ficar? Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Não. Ela me iludiu. Me perdoe. Me perdoe. Ela me prometeu fama, capa de revista, de camarote, de carnaval, um fim de semana, uma ilha. Eu não pude resistir. Ela me iludiu. Olha, eu fui uma Alice. Não me te chipar. Não me tug. Fora daqui todas. Right now. Você, pequeno pônei. Fica aqui. Agora vamos ter uma conversa de mulher para mulher. Gente, parece cena de faroeste. Eu só estava fazendo meu trabalho, querido. Manipular alguém para espionar a vida dos outros é trabalho desde quando, gente? Desde enquanto inventaram a mídia e principalmente a internet. Leave me alone. Eu quero você longe de mim. Eu quero você perto de mim. Porque enquanto você estiver nos Trend Topics e tiver esse número enorme de seguidores, eu vou atrás de você. Porque clique é tempo. Tempo é dinheiro. Logo, dinheiro é clique que vem com o tempo. Pois dessa da Jurema, né? Anaconda de Olinda. Não se pode confiar em mais ninguém. Carlota, você já sabia que eu não prestava. Agora, ó, abre o olho com o resto. É, sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Encaixa sua família. Tô farta disso. Família, a gente não escolhe amigos, sim? Tá decidido. Não quero mais saber dessa escola. Não quero mais saber de ninguém. I need a very, very big vacation. Preciso de férias longas. Com minha família. Estamos perdendo o controle da situação, Orlando. Temos que pôr em prática o Plano B. Mas tem Plano B, é? Ele tá me olhando. Vem. Vai embora. Vai. Como é que você vai realizar o Plano B? Você lembra daquele filme Preto e Branco? Com a mulher dentro do chuveiro? Assim. Não conseguiu dar cabo? Pensei melhor. Eu quero ficar rica. Não no chile, Dorm. Tem que ser alguma coisa assim, tipo... Um acidente. Ai, é uma dúvida atroz, doutor Macedo. Devo ou não devo? Esse DNA tá me tirando o sono. Tá bom. Tá bom. Eu li pra não decidir. Boa noite. Ah, mon petit. Ah, mon petit. Ah, mon petit. Seu papai está na dúvida. Ferrejac. Ferrejac. Dorme-vous. Dorme-vous. Ah! 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 Cabeça. Ombro. Joelho e pé. Joelho e pé. Joelho e pé. Ah, gente. Tô viva. E linda. Caramba! Ele é duro na queda. Duríssimo. É. Mas eu vou fazer ele... Virar. Porpurina. Era isso que eu ia virar, Jimmy. Para de show, viado. Você só caiu da escada. Você tá bem. Naqueles breves segundos, degrau após degrau. Eu vi minha vida toda passar feito um filme. E nem sequer um braço forte, sarado, bronzeado, torneado. Pra me segurar. Desarcoenda, viado. Você só quebrou a unha. Ai! Falando sério. Você já parou pra pensar que talvez... Esse acidente não tenha sido assim. Tão acidental. Na primeira vez, começo a sentir uma leve pulga matreira atrás da minha orelha. Eu não consigo desconfiar deles, Bi. Eles são minha família. E se a gente conseguir provas, viado? Provas? Provas como? O que você quer dizer? Eu fiz a FBI. Eu coloquei uma câmera escondida na Louise. Bicha, eu não tô acreditando. Na nova temporada do CSI, vai ter você no elenco, com certeza. Vocês ouviram? O que o travesti falou? Tem uma câmera na cabeça da cadela. É! Não! Vai! 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 Clodovaldo. O babado é seríssimo. Vamos lá olhar essa câmera. Falando nisso... Cadê Louise? Louise, cadê? Vai! Levanta! Vai! Corre! Corre, idiota! Calma, Ana. Opa! Calma, calma. Calma! Vim! Meu Deus do céu! Ah, Louise, meu petit chão! Você pode sumir de papão! Vai, bicha. Não enrola daqui. Viado para tudo. Cadê a câmera? A câmera! A câmera, lezado! E você? Vai fazer o que é com isso aí? Eu vou esmigalhar e eu vou destruir essa câmera. Bicha! Alguém roubou a câmera. Só pode. Vem daqui. Será que você inventou essa história toda de câmera só pra me afastar da minha família? Mais uma tentativa, B? Eu? O que eu ia ganhar com isso? É que felicidade ali incomoda, né? A mim, bicha! Logo eu que sempre fui sua amiga, sempre te admirei. É que eu sempre senti uma leve mágoa de cabocla da sua parte. Vai dizer que não? Diz pra mim que não. Diz! Diz! Olha, Crodoaldo Valério. Eu vou-me embora. E você passe um tempo no cantinho do pensamento, tá? Melhore! Que grito foi esse, Orlando? Não nas tripas. Olha o que eu arrumei. Boa noite, Cinderela! Outra vez! Boa noite, Cinderela! É veneno de rato! Filhinho, esses teus amigos falsos não merecem a tua tristeza. Ai, me menti como se fosse fácil, né? Extremamente fácil pra você e todo mundo cantar junto. Chega de deprê! Fiz uma comida especial pra você. Deu tudo errado. Até a câmera sumiu. Câmera? Que câmera? Geni e Zaroni colocaram uma câmera na Inluíza, na cachorra. Eu disse que o plano era ruim, não disse? Não, eles com certeza encontraram a câmera e deram um fim nela. Cadê o backup? Qual é o nome do boy? Backup é a cópia dos arquivos, da imagem da câmera. Tá, você acha que eu não sei. Bicha burra nasce hétero. Mas como é que acha esse backup? Quem instalou a câmera pra você? Um boy nerd, amigo meu. Ainda não peguei, mas tenho esperanças. Ele até colocou um aplicativo no meu celular. Não dá isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que é isso? Fiz esse mingauzinho pra você. Receita da sua avó, que era chefe. Tá cozinhando o presídio? A filhotinha em si pra você não quiser comer, não tem? Vai, come. Não. O esquindinho de mamãe, come, come, come. O esquindinho de mamãe, vai comer de colher, vai comer de colher. O esquindinho de mamãe, o esquindinho de mamãe, come, come, come. Vai comer de colher, vai comer de colher, vai comer de colher. Parou right now! Vai mais devagar, Geni! Quem não viu as imagens? Eles querem matar o Grosso! Ai! Vamos lá! Calma! Vai! Vai, Geni! Vai! Anda! O que é que eu faço? Aaaaaah! Nath, Nath! Ai, meu Deus! É uma árvore! Tá rei, Geni! Tá rei! Calma! Fala pra trás, que vão matar! Aaaaaah! Aaaaaah! Não, não quero! Eu fiz o pomo de emergência! Esse avião chato! Com essa depressão que me consome... Eu perdi o apetite total! Me dá meu bicho! Mais um suco eu tomo! Ah! Tá bom! O suco saindo! Pronto! Fiz este suco com as minhas próprias mãos! Toma tudo! Ai, gente! O que é isso? Ai! Vem cá, meu amorzinho! Que modos são esses, hein? Não pode tratar a vovó assim, hein? Hum! Ai, meu Deus! Malvinha! Você não acha que isso é um aviso do além pra você desistir, meu amor? Não! Ele levou o copo. Ele vai tomar. Pronto! Papai, mamé! Deixei meu apetite Luiz lá fora pra se acalmar e tomar um banho de sol. Ah! O suco tava ótimo! Eu não disse. Começou de aparecer uma rebordose. Ai, tá ficando tudo escuro. Tudo turvinho. Tá ficando turvinho. Você tenta, amor! Não tem nada mais, amor! Cadê o croco? Vem! Pelo amor de Deus! O croco tão rica! Malvinha, você acabou de matar o crocrozinho! Eu não acredito. Cro? Cro? Crodaldo não faz isso, pelo amor de Deus, viado. Se você encontrar uma luz, não vai na direção dela. Pega uma reta na direção oposta. Fora vocês dois daqui! Fora! Para! A gente acabou de perder o nosso filho! Sua fresca, sem coração. Sai daqui! Fora! Sai! Fora! 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 sem se despedir. Não acredito. Lembra de mim? Eu sou o pai do Zarolho. Matrãozinho, nunca imaginei que um dia te veria assim. Meu filhinho, meu filhinho. Era tão fresco, tão viado, mas também tão forte. Não é? Não deixa a hora disso acabar. Nem acreditei quando eu soube. Nem deu tempo dele me perdoar pelo que eu fiz. Eu tava me sentindo um lixo. Lixo, tô eu. Sem você eu resisto, Gru. Me leva com você, né? Ei, sai, sai. Acho que a gente já teve babado demais por hoje. Eu também acho. Pessoal, o momento é de despedida, eu sei. Rodaldo Valério era uma figura que a gente nunca mais vai esquecer. Não é? Por isso a gente preparou uma homenagem pra ele. Eu espero que vocês gostem dos últimos momentos do nosso apoio do Crohn. Estamos perdendo o controle da situação, Orlando. Temos que pôr em prática o plano B. O que que se pensa, meu petit chignon? Tá nervosé? E aí? Gostaram do filminho? Vocês mataram o Crohn! Vai! E aí? Gostaram do filminho? Vocês mataram o Crohn! Gostaram do Crohn! Gostaram do Crohn! Gostaram do Crohn! Deu game dead GLS? De sério que eu tava na pior, né? Se você tá na pior, pô... O que quer dizer tá bem? Ah, eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? Como a fênix que renasce das cinzas, Croa renasce purpurina. Milagre! Ela ressuscitou! Amor, você acha que você convence alguém com esse teatrinho de quinta? Rapazes! Right now! Gente, quando ela vai fugir, vai alguém mais atrás dela. Calma, calma. Solta, calma. Solta! A gente não tem nada a ver com isso, entendeu? Meu pai até tentou controlar minha mãe. Eu sei, coitada. Se ele não tivesse coração, eu não estava ali desmaiada, fazendo a Juliana. A minha sogra que inventou tudo isso. A culpa é dela. É, e a pinta na bunda era falsa. Eu achei que você pudesse ser minha mãe. Abrir a guarda. Ainda bem que eu percebi há tempo que você jamais seria da minha família. Dona Coisa! Quer saber? Vamos se lascar! Amor, não pira, tá? Solta, viado! Sou convicta, mona! Como é que você descobriu? Você achou que tinha um plano, amor. Depois achou que tinha um plano do plano. Mas só eu tinha um plano do plano do plano. A minha 007 ali, ó, de 14 anos. Rewind! Eu quis falar com você sozinha porque eu sinto que você é diferente deles. De verdade. Sou. Muito mesmo. Eu nunca me encaixei nessa família. Eles estão me passando perna, né? Eles só querem a sua grana. A grana da família toda? Na verdade, é só da minha avó. Eu tenho muito medo. Não, fica. Eu vou fazer a xerra de proteger a diva. A astrônoma. A diva e a astrônoma, cara. Ai, foi só fazer a fama e deitar na cama, né? Quer dizer, deitar no caixão, né? Ai, menina! Bicha! 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 Você pode me explicar que palhaçada é essa? Ai, gente, que babado, hein? Eu acho que eu mereço um Oscar, né? Oh, não! Não! Oh, não, Marissa! Eu quero dizer obrigado à academia e meus pais... Não, gente, falando sério. Agora vocês três têm que preparar o meu velório. Quer dizer, que eu teria conseguido se não fosse aquela menina enxerida? E aquela cachorra frescalhada? Eu já estava desconfiada, mas eu precisava de... Palmas. Policiais! Podem levar a criminosa. Não, 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 não. Espera, espera! E o Orlando, como é que fica? Ele vai ficar bem. Comigo. Não, 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 não. A gente só queria que você soubesse que a gente não quis a sua morte, não, entendeu? Eu sei, mas a gente não vai dar certo juntos, né? Nunca. Memê, a chave. Mas eu comprei uma casinha pra vocês terem onde morar, né? Onde? Copacabana, Nova York. Lá Viguaçu mesmo, tá? Eu sou boa, mas não tô aqui pra fazer a materesa. Agora, vou embora pra casinha de vocês? Tá, tá, a gente vai. Obrigada, tio. Adorei a casa nova. Imagina, de nada. Meu amor, eu pensei em você vir aqui morar comigo, assim... Há um tempo, assim, né? Até seus estudos terminarem, né? O que você acha? Eu ia amar, né? Você tá falando sério, tio? Sério, sim. E a gente? Pode ficar também? Não faz a magoada, hein? Ai de vocês que não ficarem. Mas, tio, como é que você me convida, assim, pra ficar na sua casa? Eu não sou sua sobrinha de verdade. Eu nem sou da sua família. Isso. Presta atenção numa coisa. Família não é onde a gente nasce. É quem a gente escolhe. Olha esse povo todo aqui, ó. Todos num pretinho básico. Ninguém aqui eu conheço da maternidade. Acho todo mundo ali. É da minha família. Você também, hein, meu anjo? Você eu vi nascer na maternidade for dogs. Você tinha dúvida que você não era da minha família? Vem cá. Vem cá, minha querida. Meus queridos. Vocês são a minha família. Pega aqui, anjo. A família que eu escolhi. Que me escolheu. Que eu amo. Gente, ainda bem que deu tudo certo, né? Bom, agora que a gente já resolveu todos os nossos problemas, merecemos um chá. Eu prefiro champan. Pode ser. Mas tô até vendo o Crow 3. Mas qual seria o conflito do Crow 3? Ai, não sei, mas podia ter um boy novo, bem magia, pra apimentar a história. Conheço vários boys, hein? Inclusive, tem vários telefones de boys anotados na minha caderneta. Minha caderneta tem tanto boy anotado que tá parecendo já uma telelista. A gente pode chamar o Kawan, hein, pro 3? Dória, calma, mas eu quero o Rodrigo Wilberts. Já tá bocado, vai fazer o meu filme. Ah, gente, Rodrigo pro Rodrigo, eu prefiro o Santoro. Esse, pelo menos, é internacional. Caio Castro. Ah, acho um pouco pequeno, não? Eu não tô podendo escolher. Gente, vamos pensar grande. Que tal as grandes estrelas internacionais? Todd Cronin, Johnny Depp, Crow Mill, Brom Fy, Candy Light, Perlmita, Alephante, Bom Mole, que é só um porém.